Fala pessoal, mais um unboxing hoje, peças de informática, e esse daqui é um kit de processador e placa-mãe comprado na Terabyte, Terabyte Shop, loja de informática, bem conhecida por todo mundo na internet. Chegou bem rápido, comprei na terça e chegou na quinta, paguei na terça na verdade, comprei na segunda, mas paguei na terça e chegou já na quinta-feira, e eu moro aqui no sul, Santa Catarina. Então chegou bem rápido até. Então veio aí separadinho, tem o papel bolha, não vem super bem embalado, mas parece que chegou tranquilo. Até tá meio amassadinho a caixinha aqui do processador, mas ele vem bem protegido, ele vem lá dentro, processadorzinho, é um i3-10-105F, de décima geração, bonitinha a caixinha. E aqui é a placa-mãe, que é uma H410MH. Digamos assim, um kit bem custo-benefício aí, pra você estar montando inicialmente um PC, se for comprar peças novas, né? E basicamente isso aí. Tá abrindo aqui, então, a placa-mãe. Vamos ver o tecido aqui. Bem inspecionado pelo controle de colidade, beleza. Vamos abrir aqui, bem embaladinho. Vem aqui no plástico anti-estático. Vamos ver o que vem aqui. O espelho da placa-mãe, importante. E uns cabinhos, dois cabinhos SATA. Legal. Hoje, estamos vivendo em épocas que não tem... Ah, não. De velhos tempos. CDzinho de drive. Hoje em dia, o PC nem vem mais um drive de CD, de DVD, né? Quer dizer, não vem, você literalmente não instala mais isso. Quase obsoleto. Só pegando aqui pelas laterais, pra estar mostrando. Então, ela tem aqui o slot pro NVMe, pro... Pro... Pro SSD M2, né? SSD M2. Bem bacaninha, hein? Uma placa bem simples, mais em conta, né? Ela é bem mais básica, mas... Pra rendimentos de conversa, pra montar a configuração inicial... É o suficiente, né? Deixa eu estar passando pra lá. E agora, vamos estar abrindo aqui esse I3. Primeira vez na vida, acho que... Eu pego um I3 desses aqui, na caixinha. Geralmente, a gente costuma comprar... Ou pegar peças usadas, ou então, às vezes, já não vê na caixinha. Assim, desse jeito. Ou já compra montado, no computador, né? Aí você não vê essa caixinha. Um minutinho aqui, pra ver ver que tá acabado. Aqui não vai derrubar nada aqui. Proceder bem aqui em cima. Plasticozinho, bem legalzinho. Protetor. E aqui vem o... Manualzinho. E aqui vem a caixinha com o cooler. Olha que legal, já vem a... É diferente agora os coolers, né? Então, bem bonito. Bonitinho também. Aí, aí. Já vem passado... Já fez a cagada aqui. Já vem passado a pasta térmica, inclusive. Pasta cinza, né? Bem bonito aqui o cobre embaixo. Basicamente, isso daí. Agora tem que limpar essa melecada aqui. Bom, mas é isso aí. Só pra mostrar mesmo a configuração, o unboxing, né? E depois, posso estar mostrando em outro vídeo. Montado, né? E funcionando. Mas, por enquanto, é isso, pessoal. Valeu!